Então, os colegas, Silvia Patéria, Paulo Dei Salário nos convidados, Jorge, João do Chirinho, Altamizinho do Bahia, quase caiu ontem, né? Tá quase caindo, né? Mas assim, o futebol é o paixão nacional, e o futebol é o paixão nacional, e o futebol é o parâmetro, é, senhor presidente, eu deixei algumas coisas, a questão dos médicos, eu tenho feito crítica aqui aos médicos, e as pessoas às vezes confundem as coisas, a crítica que eu faço, e sempre fiz, foi a administração do Hospital de Poções, essa eu sempre fiz, né? Então, eu tenho saudável, eu tenho louvado vários médicos que chegaram em Poções aqui, e que têm contribuído, de forma decisiva, para melhorar a vida, para a cidade de Poções. E, não podemos dizer sério, nós temos que dirigir o marco ali, dois filhos, né, de trabalhadores em Poções, a gente não aburra, filho da cidade, nós esperamos que as pessoas, que a cidade possa melhorar, e o Hospital de Poções, da minha crítica, é que você não tenha um equipamento, de noções. O médico chega a ter, no hospital às vezes, com a caneta, só com o material dele, né? Pois a medicina não é levar o livro, então o médico precisa, ter um paciente, pedir exames, não é só o médico procura hoje não, o médico precisa, ter um material, pedir exame laboratório, pedir um raio-x, pedir tomografia. Eu conheço aqui com o doutor, já disse esse jeito, ele disse que, depanhar o acidente de modo, ou que a pessoa preste, não infarto ou oxigênio lá, em duas horas, sabe a sua opção com a tomografia? Ela pode, agora, é ver o quadro que é possível, que você pode ser meditado. Aqui, o professor é diferente, medica as pessoas, espera o tumor, crescer, aí vai lá, vai crescendo. Então, não é que eu mexo, é que eu não tenho equipamento. Então, nossa física foi essa, esses 40 membros do hospital, a vida toda, não se preocupavam em trazer modernidade para poções, equipamento para poções. E eu sempre bato na deda, é preciso mudar, viajar no hospital, não só a direção, os membros também. Pela primeira vez, nós tivemos um proveitor aqui hoje, e aqui hoje, vai estar com a gente, ó, a situação do hospital é essa, essa, que é essa. Estava um menino, primeira vez o amigo, que é aqui, lembro de 2005, eu fiz audiência pública nessa casa, convidei o proveitor do hospital, o diretor Eduardo Gradão, nós tivemos de vez, não veio ninguém aqui, não veio ninguém aqui, não veio aqui, não fazia questões da satisfação, como não possui, mas hoje mudou, hoje mudou, eles estão vivos para procurar a gente, porque estão precisando, mas o que nós precisamos, é para o médico, às vezes, a pessoa chega lá, com problema de saúde, ah, o médico vai entender o mal, o médico às vezes não tem, para o médico nenhum, nada, nem remédio que o hospital tem hoje, então é preciso sim, Henrique falou hoje, que vai abrir o hospital, para poder, as pessoas participaram, vai para o povo do hospital, está em conversa, com a fundação, com o José Sobreira, a questão é a política, Davi, ela é a política mesmo, então nós equilibramos, a política, e vamos fazer a população melhorar, que não vai ganhar, não vai ganhar poções, então a gente fica, nesse sentido, dizer que eu sou contra, os médicos de poções, eu sou contra, os médicos da gestão, do hospital de poções, isso é o que eu meio dizer aqui, o que eu meio dizer, eu sou, por quê? que eles não abram para ninguém, esses médicos de poções, que estão chegando aí, me perguntam um, me perguntam um o que é, que é só o hospital, que faz parte da gente, eles não deixam entrar, nem os antigos, colocaram agora Henrique, como provedor, mas os outros continuam os mesmos, pode olhar a eleição dele, então a crítica que eu faço é essa, vou tentar ajudar, claro, disse que eu sou antigo aqui, vamos dar uma chance para Henrique, vamos, vem aqui o último vídeo, pedir ajuda da gente, agora a crítica é o seguinte, o que é que o doutor Gerson, doutor Iruri, esses médicos de agregadoras, quem é que eles não convidam para fazer parte do quadro da associação, e eu quero dizer o ponto de poções, todo mundo que chegou ao hospital, pode ver com a placa lá, aquilo é público, aquilo é público, foi no governo de ACM, parece que foi em 1974, que foi inaugurado aquilo ali, foi um homem federal, depois o governo federal, não teve como terminar, passou para o Estado, o Estado é quebrou todinho, é bom que essas poções entenda a gente, o Estado é quebrou todo, e procurou alguém que poções podia tomar conta, formou essa fundação para tomar conta, mas não são bons, então é o que a gente quer, espero que melhore, a prefeitura, segundo o nosso, falou de imprensa aqui, vai ser na próxima semana que vem, a prefeitura nos bairros, se for, está vendo a data, a prefeitura nos bairros, a prefeitura quer chegar mais perto da população, é levar a prefeitura itinerante, para te dar um documento, para dar questão de PTU, de um passamento, é a primeira vez que você está fazendo a cirurgia, isso que vem de ontem, será a prefeitura nos bairros, dizendo que logo para a vitória, está sendo feita, 400 mil obrigações, entre todos os domiciliares, e todos os domiciliares, está melhorando, dizendo também, quando recebemos o convite aqui, do colégio de Nando, que fica ali na rua, em Bandaão de Novaes, o colégio de Nando, vai ter lançamento do livro, A Mágica do Viver, escrito por alunos, na primeira das 5ª séries, de ensino médio, será dia 30 de novembro, de sete artigos, de novembro, então obrigado, o colégio de Nando, por nos convidar, para essa série, já falei da eleição aqui, da, dos diretores, é uma honra para a gente, eu passei a semana aqui, a professora se correndo, buscando voto, e pela primeira vez, em Poçom, você não vê prefeito, nem vereador, atrás de ninguém, para pedir voto, porque é uma eleição da educação, antigamente, em Poçom, cada vereador tinha 5 diretoras, Poçom tinha 6, a diretora de tal colégio, foi o nome que indicou, a diretora de tal colégio, eu que indiquei, acabou isso, acabou, e se o Poçom está crescendo, acabou, aquilo tem que ir, que indica a diretora, que o vereador, Antônio Lemos, em 2005, 2006, teve a coragem, para fazer um projeto desse, e os vereadores, na casa, ele colocou esse projeto, é muito interessante, esse projeto, e a gente tem que dar, nosso presente hoje, para toda a Bahia, é, o colega Davi, me chama de comunista, é, disse ao colega Davi, que ser comunista, é o que eu falei aqui, eu falei que ser comunista, é você ter, é você ter, olhar as pessoas, como trabalhador rural, é desapropiar terras, de latitudinários, sabe o que ele respondeu? Ele respondeu sim, quem tem dinheiro, tem que ter terra mesmo, eu sou, ao contrário, você, vou dar uma parte, vou dar uma parte, terra, a quem trabalha, a terra para trabalhar, a terra é de trabalhadoras, da vida, de Maranhão e Goiás, que é terra de latitud, de terra, de mil habitáveis, agora é bonito, você tem, um bocadinho de pausões, de rica, um banho de mil habitáveis, três mil habitáveis, e o povo passando fumo na periferia, aquele troco plantado, a terra é o povo, a única diferença para mim, que eu e você é essa, que é o texto do povo, comunista significa, você pensar em todo mundo, aí ele me respondeu o seguinte, quem tem dinheiro, tem que comprar mesmo, é por isso que nós estamos hoje, vivendo as pessoas, se trancando nas traves, porque as pessoas ricas, se trancam nas traves, nas casas unidas, e deixam o povo na periferia morrendo, aí quer que, por isso que, eu sou a favor do MST, não tudo que eles fazem, mas em certa parte, o MST tem razão, nós tínhamos uma fazenda aqui no Arão, dois mil habitados, um deputado de Salvador, nós conseguimos aqui pegar, duas mil, quinhentas famílias, do bairro Bela Vista, e do bairro Bascú, e nós colocamos lá dentro, eu vi pessoas lá dentro, que, às vezes, estavam envolvidos com droga, ou não tinham que trabalhar, preocupados com a sua terra, nós tivemos em possui, vários assentamentos, foram de terras tomadas, de terras tomadas, então, ser comunista, nós, o comunismo, no Brasil, em 1930, acho que o povo sabe o que? Que o, Getúlio Vargas, ia entrar, na Segunda Guerra Mundial, a favor da Alemanha e da Itália, ele ia entrar, nós combatemos, nós combatemos, Getúlio Vargas, pegou, Olga Benavro, Prex, que era mulher de investigado de Prex, e entregou para Hitler, ela morreu grave, com a investigação, foi o comunismo, Jorge Amado, pessoal, que foi esse lado do Brasil, esses são o madeiro, esses comunistas que estão aí, ser comunista, não, diziam que Lula era comunista, que eu queria comer criança, estava pedindo isso, estava, quando eu era pequeno, que Lula era comunista, o comunista veio, acabou com a pobreza, quase no Brasil, e deu um banho de exemplo, em muita gente, isso é ser comunista, eu vou dar para as forças daqui a pouco, é, dizer que agora, está tendo, nesse momento, está tendo a avião do prefeito, e o vice-prefeito, com todos os comerciais esperantes, agora na prefeitura, para tratar de assuntos da feira, né, dizer também que eu sou o presidente da comissão de orçamentos, que nós se encontra, e meus colegas, que precisam colocar as emendas, no nosso orçamento de 2014, porque, porque, é, a sessão de dezembro, foi para votar orçamento, né, é muito pertinente, a gente colocar emendas, para poder votar orçamento, a câmara, vou dar uma parte, é, é, essa câmara está de parabéns, eu vejo os colegas, discutindo aqui, brincando, para votar emendas, eu vejo, favor, eu vejo, eu nunca vi câmara de porções, discutindo, estava no PTA, todo mundo discutiu, um quer me colocar emenda, bloquejava, isso é democracia, isso é importantíssimo, ao invés de que estamos brigando aqui, vamos brigar, por emendas, esgotamento de sentado, e tal, eu vou fazer primeiro ver, o colega da vida, e depois você vai fazer parte. Obrigado, Zé Bresco, o que eu queria dizer, na hora do computador, né, Vossa Excelência, se tudo um dia, se fosse um novo, por ele, para quem disse que é tão novo, os países mais desenvolvidos, nesse mundo, nessa nação, seria o mundo vivo, esse é o país, mais rico, mais poderoso, nesse país, nesse mundo, não é o mundo vivo, e eu disse, o governador, eu não disse que mais tem dinheiro, com o braço, eu disse que esse país, é um país, livre pelo contrário, que mais trabalha, que mais consegue, que mais se prospera, e por ali, que antes, e dizer o governador, que eu me lembro, se eu parou ele por ele, que vai dizer, a minha ele, que arruma-se, porque graças a Deus, governador, eu tenho cheiro de povo, eu trabalho de povo, e nós vamos ver, no final, o que é que tem cheiro de povo, se a Vossa Excelência, ou se é eu, e quem vai defender o povo, se a Vossa Excelência, ou se é eu, nós vamos ter trabalhado muito com o governo, desse prefeito aí, tem dificuldade muitas coisas, e Vossa Excelência, não tem condição nenhuma, de anunciar com nenhuma oposição, nada, em vez do prefeito, Vossa Excelência, vamos fazer, nem onde anunciar, por isso, o que vai dizer, relácio ao governo, Vossa Excelência, é a sua, Vossa Excelência, muito obrigado, só para me dar parte, eu não sei fazer negociar, meu negociar, é coisa estranha, ele faz aqui, isso aqui não, pelo amor de Deus, e é, não 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 é, quem falou, em suscidões, que é, o povo de comunismo aqui, fui eu, e, não, 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 de forma, jocosa, eu falei, que o prefeito, se converteu, comunismo, mas se o prefeito, possa fazer o comunismo, eu sou o piloto de Bó, que ele sempre foi conservador, ele sempre voltou de serra, ele sempre voltou de geral, e 88 mil, que se tornei, em funções, ele pegou a goi, do cabeça branca, sempre, que nós somos, então, e eu, pelo meu ponto de vista, e acho que, qualquer tipo de ditadura, de esquerda, de direita, civil, militar, é condenado, o tapassou, não cabe mais, em primeiro século XXI, então, quando eu falei do comunismo, eu falei, ironicamente, que o prefeito, se não é o comunismo, mas ele podia, ser colega, que o jovem do bem, podia estar com qualquer partido também, porque, ele não é comunista, sempre foi conservador, e se todo mundo sabe disso, por isso, eu falei daquela forma, enquanto, tipo de ditadura, de cruzcastro, tem que acabar o mundo, nós ficamos, não para a democracia, um pouco escolher, um pouco de liberdade de expressão, um pouco, um pouco de hebreu, um pouco de escrever, nos seus contos jornalistas, e que, e que, as pessoas julguem, é como, a gente aqui, é de baixo do Brasil, quem é de esquerda, não lê, não lê, não lê, quem é de direita, não lê, caros amigos, eu lê, todas, e tinha minha conclusão, eu não sou maior, eu faço, eu faço as minhas conclusões, eu lê tudo, eu assisto tudo, agora, eu vou tirar as conclusões, não é a veja, a fazer minha cabeça, ah, isso é, não é caros amigos, eu vou ler, e tirá-la, agora, para mim, qualquer tipo de ditadura, o que eu vou ter, ditadura, comunista, esquerdista, civil, militar, qualquer tipo de ditadura, eu contendo, que as pessoas nasceram, para ser livres, que lá não seja falada, que o outro tem que viajar, até sem passaporte, porque o outro é dele, obrigado, Mauro Léo, e dizer também, que Zezão, provou a questão, de Luiz Vieira, e são irmãos, Luiz Vieira, de Jesus Vieira, eles moram nessa casa, de que que a gente achou, não é o pior, né, eu tive a oportunidade, de conhecê-lo, em 2005, em uma sessão, em Salvador, onde estava, os aeronaves do PT, que eu me enrageiado, quando eu disse, que chamava, quando ninguém fizeram de postões, ele pedindo, para me conhecer, os caras do meu país, como a gente morou, uma equipe aqui, até me explicou, um dezembro, ele vira a parte da casa dele, e ele vai estudar postões, aqui, na questão, de desaboração, e para concluir, o presidente, para concluir, dizer que eu coloquei, emendas do PT, para o Maicon, Guilherme, Rosso Mamboyosa, Dom Jackson, o Otomar de Sousa, 15 de novembro, Bras da Manta, Tenente Jerônimo, calçamento, e eles, concluindo, parabéns à casa, pelo trabalho da Fazenda, largou as discussões, as brigas, o povo está voltando para aqui, o povo está sabendo ouvir a Câmara, é esse o jeito que você está fazendo, eu já prometi aqui, para mim mesmo, que não vou brigar de ninguém, foi discutido, foi inerente, a questão política, e a questão, do treino de noções, que é próprio candidato, muito obrigado, boa noite, muito obrigado, por presença de vocês.